O CIDADE NO BRASIL Durante o dia eu tô bem tranquilo Faço tudo bem direitinho Bass do soul se pór ya Já me sinto um anjinho E quando a brilho se não sou mais eu Deparece o corpo não é meu Só me sinto a ver estrelas, te parece e está no céu E quando anoitece não sou mais eu, te parece e o corpo não é meu Só me sinto a ver estrelas, te parece e está no céu Te parece e está no céu Te parece e está no céu Te desculpa minha crecheu, mas eu tenho que passar com os meus Ninguém tiver que te dar o anel, essa noite eu vou com os meus Choro e te gosto, mas hoje eu não maio É tanto o chilo que até eu ir desmaiar, compa nem minha É do meu salário, porque eu gasto tudo, tipo sou otário Eu acordo de manhã, minha mama diz, filho vem cá É melhor controlar o mar, e eu respondo, oh mamá É melhor não demorar, porque logo vou me estragar Sei que a saga dá demais, hoje eu vou me estragar A saga não para, não vinha em cara São shots atrás do shot, não paramos de perder a noite Mas em todas as noites damos ganho Pegar o teu copo, que agora vá Mas espera um pouco, sou pelos meus manos Estou a ficar louco, a ver boi de corpo Ainda tenho uns trocos para pegar uns copos Não saio daqui, pausa com meu time Hoje não vou dormir, esperem outro dia Essa noite eu só quero brindar Birras e zingalas são bem vindas Estão tudo distante, como os liga nos vamos a Fante Se quiser uma birra, aconselha, pedir uma No emmargate, eu quero China Calma dama, vamos brindar Essa noite vamos quente Vamos dormir calma baby Vem cá Não vem com o truque, vou sair com o grupo Não quero problema Vai te preparar, temos que basar Não deixa pra amanhã Hoje também vai dar, melhor aproveitar É tanto estilo, não dá pra amanhã Avisou uma sede e eu prego também Esqueci o timão e eu me aguentava bem Depareço em você, não sou mais eu Depareço, o corpo não é meu Só me sinto a ver estrelas Depareço, isso tá no céu 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 Céu, está no céu, está no céu Está no céu, está no céu, está no céu Está no céu que tá procurando